E ó, tem novidade pra mostrar pra vocês, olha só o que tá aqui na minha mão, tcharam! Sabe o que é isso? É a revista Chique, gente! Ela tá há mais de 10 anos no mercado editorial de Presidente Prudente. Ela tem uma circulação semanal e é 100% entretenimento, olha, é uma super revista e a gente vai trazer agora toda semana os destaques pra você. Então vamos ver essa semana, sabe quem tá aqui na capa? Ó, João Paulo da Lista Mais, é, que depois de reinventar a lista telefônica que está em expansão nacional agora com o sistema de franquias. Tem também o especial Dia dos Namorados, tem Dica de Viagem Campos do Jordão e também Gastronomia com Leonardo Lepre. Então fique por dentro de tudo que acontece em Presidente Prudente e toda a região com a revista Chique. Tem também o site que você pode entrar agora, que é o portalchique.com.br e tem a fanpage lá no Facebook, né, Revista Chique. Então vai lá e já pegue a sua, olha só a capa, tá super bacana, especial com o Dia dos Namorados e várias colunas também muito importantes. Tá aqui na minha mão a capa desta semana, ok? Aproveite e pegue a sua. Show de bola. Tá aqui do meu ladinho que eu vou ler depois. Elizabeth. Obrigado.